Creio eu na Bíblia, livro do meu Deus, para mim a Bíblia é humana dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial, acho eu na Bíblia a graça de Deus. 6 de junho, domingo, um dia histórico em que mais de 31 mil assembleianos alcançaram o recorde de transcrever a Bíblia toda em 5 minutos. Todo mundo bem preparado, caneta, Bíblia e folha de papel. A expectativa para esse momento era grande. Chegou o momento de produzirmos a maior cópia manuscrita da Bíblia que se tem conhecimento sobre a Terra. Deus te abençoe, mãos à obra, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Dada a voz de comando, a Bíblia manuscrita dos 110 anos da Assembleia de Deus, começava a ser confeccionada em toda Belém. A Bíblia manuscrita dos 110 anos da Assembleia de Deus. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, levante! Aleluia, acenhe com a página da Bíblia pronta, produzida! Bíblia manuscrita dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil e no mundo. Aleluia! Prepare-se, regule o volume, leia alto, proclame alto. Vamos lá! Um, dois, três, já! Eu também! Glória a Deus! A festa começou com milhares de assembleianos em toda Belém, copiando a Bíblia em cinco minutos e lendo coletivamente em apenas três, um feito inédito na história. Aliás, Bíblias copiadas à mão também foram destaque nas homenagens prestadas à Igreja em sessões solenes nas casas legislativas de Belém e do Estado. Da criança ao idoso, todos participaram da cópia manuscrita da Bíblia, cada um com um versículo. O resultado? Um feito inédito na história. A maior Bíblia feita à mão, pelo maior número de pessoas e num espaço tão curto de tempo, cinco minutos. Enfileiradas são três metros e sessenta e três centímetros, setenta e oito volumes. Uma coleção valiosa apresentada na celebração dos 110 anos da Igreja, diante das autoridades presentes. Esse memorial de fé também é artefato, catalogado como acervo do Museu Nacional da Assembleia de Deus, entregue na inauguração do novo espaço. A maior Bíblia manuscrita do mundo fica em exposição permanente no museu, na Sala da Bíblia. Aqui nós temos alguns exemplares muito especiais. Nós temos a maior Bíblia escrita no mundo, batendo quatro recordes mundiais. Ao lado de edições também históricas, como a Bíblia dos pioneiros, a Bíblia manuscrita dos 110 anos, confirma os passos da Igreja, que é guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Sua assinatura, Bíblia? A assinatura, Bíblia? Qualquer lugar. Jair Messias Bolsonaro. Esse é para o Museu da Bíblia, do Berenda Pará. Fico muito feliz e honrado. Brasil, em cima de tudo, Deus nos abençoe a todos. Brasil, em cima de tudo.